Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou explicar para vocês como a gente faz um acionamento sequencial de LEDs utilizando a linguagem Assembly. Bom galera, vamos começar um novo projetinho aqui em Assembly. Nós vamos fazer o acionamento de oito LEDs. Vou mostrar aqui o projetinho para vocês. Vocês vão fazer da seguinte forma aqui, já tenho ele pronto. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Então nós vamos utilizar ali os pinos, o conjunto de pinos do porte D. Tudo que estiver marcado em D aqui, você vai utilizar ele. São os registradores associados, são os pinos associados ao porte D, DDRD, DDRD e pin D. Nesse caso, nós vamos configurá-los como pinos de saída. Outra coisa muito importante é como eles estão conectados. O anodo do LED está conectado ao VCC, aos 5 volts, a uma fonte aqui. O terminal cápido está ligado a um resistor, mas que por sua vez está ligado a um dos pinos dos resistores. E aí a gente vai fazer um acionamento sequencial, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. O bit, o pino D0, é o pino que vai acionar aqui esse bit, esse LED mais à direita, que é o bit menos significativo, enquanto que o D7 vai acionar esse LED aqui. E aí o que acontece? Nós vamos fazer uma lógica invertida, de certa forma, porque quando a gente mandar os 5 volts aqui para o pino, nós vamos estar apagando o LED, porque vai ser uma diferença de potencial nula. Eu tenho os 5 volts aqui provocados pelo pino de saída, que está em nível lógico alto, mas aqui o outro terminal dele está conectado aos 5 volts. Então, 5 menos 5 vai dar 0, a diferença de potencial 0, o LED vai estar apagado. Quando eu mandar o nível lógico baixo, teoricamente vai ser 0 volts aqui na saída, aí vamos ter a diferença de potencial, 5 menos 0, e aí nós vamos chegar ao valor e vamos acender o LED. Então, quando a gente for acender o LED, nós vamos mandar o nível lógico baixo para aquele pino, para ele realmente acender o LED. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos começar o nosso projeto agora. Vou minimizar aqui. Em Assembly, a gente vem aqui em New Project. Já está aqui marcado em Assembly, você dá um nome. Sequencial... LEDs 2. Eu acho que eu já fiz um teste, já coloquei um nome parecido. Aqui, tá bom? Novamente, você seleciona qual é o microcontrolador que você está utilizando. AT Mega. Vamos ver aqui, AT Mega. 3, 2, 8P. Ok. Pronto, vamos começar. Então, nós vamos ter que fazer uma coisa diferente da aula anterior, que eu falei do acionamento de um LED. Nessa aula, nós vamos fazer um acionamento de 8 LEDs. E aí, dá para fazer, vamos dizer, no pelo, por assim dizer, um LED por LED, mas só que dá trabalho. Eu fiz isso de primeira porque eu não sabia como fazer, né? Eu vi lá que a instrução do livro, que eu estou resolvendo aqui, esse exercício que nós vamos fazer aqui, é uma resolução de uma questão lá do livro, AVR e Arduino, técnicas de projeto. Se não me engano, é a questão 5.6, uma coisa assim. Ou 5.71, não é demais. Ou é a 5.8, mas só que ela tem várias, uma lista lá, A, B, C, não importa. Ele faz, para a gente, ele diz para a gente fazer o uso do deslocamento de bits. Mas eu não fiz, eu fiz o acionamento LED por LED. Aquele trabalho que a gente fez de setar o LED, depois apagar e tudo mais. Mas só que dá muito trabalho e não é escalável. A gente vai utilizar aqui a instrução de deslocamento, tanto da esquerda quanto para a direita, para a gente poder fazer o acionamento e fazer uma lógica mais enxuta e mais inteligente, por assim dizer. Vamos começar declarando aqui uma posição na memória, para a gente armazenar o código. org 0x00. Vamos trabalhar sempre com registradores. Vamos dizer, uma variável, né, para, tipo assim, o registrador passa a ser nossa variável e a gente trabalha com base nela em outros pontos do circuito, do código. LDI, para eu dizer que aquele registrador vai assumir um determinado valor, que é o carregar imediato. Eu vou dizer que o registrador R16, ele vai assumir esse valor aqui, 0xFF. Valor 255, se a gente for converter para decimal. E aí eu vou trabalhar com os registradores, o de direção do conjunto de pinos do porte D. Alt. Saída, né, o registrador, a gente vai escrever naquele registrador. E aí vamos colocar aqui o DDRD. Vamos, não posso colocar justamente esse valor de 0xFF. 0xFF, não posso colocar o 255, por assim dizer. Eu tenho que colocar relacionado a um registrador. E essa informação vai estar no R16. Vou fazer a mesma coisa para o registrador de dados. Que é de, vamos dizer, de escrita, por assim dizer. Para eu dizer que aquele pino, o primeiro aqui, o DDRD, eu estou atribuindo nível lógico alto para todos os pinos. Quer dizer que, não necessariamente nível lógico alto para todos os pinos. Valor 1 para esse registrador, para eu atribuir que esses pinos serão de saída. Se eu quisesse que fossem pinos de entrada, eu colocaria o valor 0. No caso do porte D, eu estou dizendo que todos esses pinos, que já são de saída, vão estar em um determinado valor, em um determinado estado. Que no caso, eu quero que eles sejam valor 1. Conforme eu falei para vocês, é uma lógica invertida. Então, como é que se diz? Eu vou assumir que, vou dizer que aqueles pinos estão com valor 1, mas só que, na verdade, eu estou apagando eles. Se eu quisesse que eles tivessem um valor ligado, eu teria que colocar 0. R16 novamente. Eu poderia colocar um LDI aqui embaixo, atribuir novamente o R16, mas eu acho desnecessário. Eu fiz já os testes e está funcionando. Agora vamos para a parte principal do código. Descer aqui um pouco. Principal. E aqui dentro, a gente vai trabalhar com duas subrotinas. Uma de ligar, outra de desligar, de forma sequencial. Vou atribuir novamente um valor para o R16, LDI, R16, 0, X, 0, 0. Embaixo, eu já vou vir com a diretiva, a subrotina, melhor dizendo, de ligar. Vou começar uma identição aqui e vou já, vamos dizer, mandar um sinal para os pinos. No caso, eu quero que eles sejam ligados, desligados no primeiro momento. No início, Alt, porte D, R16. Aí perceba que aqui, R16, aqui eu tenho que colocar F e F. Aí perceba que, nesse caso, no início, os LEDs estarão todos apagados. Vou vir com a chamada de subrotina, RK, atraso. Vai ser o mesmo código que nós utilizamos na aula anterior. Vou replicar ele aqui depois. E aí a gente vem com a questão de deslocamento de bits. Vamos começar da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo. Do D0 para o D7. A gente vai vir acendendo eles, um a um. A instrução vai ser essa aqui, LSS. Como é que é? LSL. A gente vai deslocar da direita para a esquerda. R16. Vou vir aqui com a instrução de comparação. SPI. E aí qual o valor que eu quero que ele alcance? O valor final. É isso aqui, R16. Eu quero que R16 chegue a esse valor aqui. 0, X, 0, 0. Quer dizer o quê? O que ele está perguntando ali no SPI? Todos os bits foram deslocados? Todas as posições tiveram seus valores deslocados? Se sim, sai daqui. Se não, continua. Que aí temos a instrução de... Como é que se diz? Outra... Como se fosse uma instrução de comparação, BRNE, mas só que ela desvia se não tiver atingido esse valor. Caso não tenha atingido esse valor, aí volta ali para eu ligar e continua o processo. Vou explicar essa parte aqui para a gente. Vamos lá. Colocar em zeros e uns aqui para a gente. Aqui está todo mundo 1. Então eu vou colocar assim, pacotes. Mas, desconsidere o espaço que tem ali, mas é só para a gente visualizar melhor. Beleza. Aqui, para o registrador de... Coloquei port T aqui. Não ficou legal. Port... Dei. Pronto. Para o registrador, ele vai entender que está todo mundo desligado. E aí vai ter a chamada de atraso. Aqui embaixo, vamos ter um deslocamento de bits. Da direita para a esquerda. O que é esse deslocamento? Eu vou mover... Imagina que você está em uma fila. Qualquer fila. E aí você dá um passo para frente, porque uma pessoa já foi atendida. Então, a que estava antes, agora é a próxima a ser atendida. Então você dá um passinho para frente. E aí fica uma vaga para trás. Imagina que são oito cadeiras ocupadas. E aí você vai movendo. Tipo assim, toda vez que uma pessoa sair da primeira cadeira lá, que é a próxima a ser atendida. As pessoas vão deslocando de cadeira para cadeira. E aí imagina que não vem mais ninguém. Só tem aquelas oito pessoas para serem atendidas. E aí a última... A última vaga lá vai ficando desocupada. E aí conforme as pessoas vão sendo atendidas, as vagas vão sendo desocupadas. E aí no final as cadeiras todas estão vazias. Como se todo mundo já tivesse sido atendido e foi embora. Vai acontecer isso aqui também. Vai acontecer da seguinte forma. O último... Aqui o bit menos significativo já passa a ser zero. Porque eu estou deslocando todos esses uns da direita para a esquerda. Aí no final das contas... Eu quero que ocorra isso aqui. Todo mundo zero. Que para os bits... Os pinos de saída eles vão entender. O port D vai entender como todos os pinos ligados. A ideia é essa. Vamos fazer primeiro essa subrotina aqui de ligar. Depois a gente vai fazer o contrário para desligar. Vou só colocar aqui... O... A instrução de desvio. R, J, M... Não. É R, J, M, P. Principal. Pronto. É quando fecha todo o processo e reinicia. Aqui embaixo vamos colocar a tal da rotina de atraso. Vai ser o mesmo que a gente fez na aula anterior. Acho que na próxima aula aqui a gente vai ter uma mudança no valor. LDI. Vamos habilitar um valor para o R18. Que no caso vai ser 0, X, FF. Depois LDI. R19. Opa. R19. Aí ele vai assumir o valor... De... 0, X, 51. Pronto. Vamos para outra subrotina. Uma subrotina dentro da subrotina. Volta. Ah, tem que colocar um dois pontos aqui, tá? Não dá ruim. Coloca uma identicação aqui também. A identicação a gente faz com aquele deslocar ali. Eu esqueci o nome dessa tecla, rapaz. Pronto. Posso colocar uma identicação dentro da identicação aqui. Vamos fazer o seguinte. Começar aqui os decrementos. R17 não foi declarada, ele começa com 0, 0. Depois o próximo valor que ele vai assumir é o... 255. E aí vai fazendo os decrementos, né? Em solução de desvio, se ainda não tiver atingido... Se o valor do registrador R17 ainda for maior que 0. Se ele ainda for maior que 0, continua ali no R17. Se for maior, vai para o R18. Não, eu volto. Vou copiar essas duas linhas aqui. Pronto. Aqui eu mudo para R18. Aqui eu mudo para R19. E aqui nós temos a rotina aqui de... Sai fora da subrotina, por assim dizer. Pronto. Vou só explicar isso aqui novamente. Essa parte aqui dos registradores. Ó, começou o decremento em R17. Tá aqui em R17, beleza? Se... Aqui, chegou nessa linha. Se o R17... Tudo torto. For maior que... Ainda for maior que 0, continua aqui. Então, volta para cá. Volta. Se for maior que 0, dá esse decremento R18. Se aqui o R18, ele ainda for maior que 0, continua aqui. Se for maior... For igual a 0, vem para cá. Decremento R19. E depois termina. Tudo isso aqui é como se fosse literalmente um atraso. Que aí, no final das contas, vai gerar lá um segundo que a gente precisa para fazer o deslocamento. Pronto. Terminado isso aqui, a gente vai fazer uma verificação. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É... Vamos fazer o teste aqui. Compilar. R17. Tudo certo. A gente vai agora pegar esse código e jogar lá no nosso... Nosso circuito. Em Output Files, eu clico aqui só para saber o caminho dele. Ctrl A, Ctrl C. Venho aqui no código. No circuito, melhor dizendo. Venho no microcontrolador. Carregar firma. Colo aqui o caminho. E está lá. Sequencial, LED 2, o hexadecimal. Prontinho. Está carregado. Vamos iniciar a simulação. Lá, ele vai acendendo aos poucos. A cada um segundo, ele vai acendendo. Só não acendeu o último. Mas, tecnicamente, acendeu. É porque não deu o tempo dele. Poderíamos ter esperado um pouquinho mais em algum momento aqui, para depois ele atualizar. Mas isso não vai impactar muito, não. Agora nós vamos fazer o contrário, que é a questão de, tipo assim, do deslocamento agora correr da direita, da esquerda para a direita. Agora é de apagar os LEDs. Eu vou copiar toda essa galera aqui, vou precisar dela, é praticamente igual o processo, vai mudar algumas coisas, por conta do sentido mudar, né? Então, o LDI do R16 vai continuar com esse valor, porém aqui, logo abaixo aqui da chamada aqui, eu vou ter que colocar isso aqui, com R16. E depois da chamada de subrotina a atraso, também com R16. E aqui, já não vai ser um deslocamento da direita para a esquerda, vai mandar a esquerda para a direita, esquerda para a direita. Então, é R aqui. Prontinho, esse aqui é o nosso código. Agora eu vou explicar ele. Acontece que esse com aqui, ele é um complemento de 1. O que seria um complemento de 1? O complemento de 1, basicamente, é simplesmente alterar o estado daquele bit, trocar o valor. Vou pegar aqui a nossa caneta, só para a gente explicar melhor. Mas basicamente vai ser isso aqui, ó. Pegar aqui, ó. Tem um conjunto de bits aqui, 1, 2, 3, tá bom. Eu aplico o complemento de 1, complemento de 1, eu vou inverter todas as posições. Se era 1, passa a ser 0. Simples assim. Se eu tenho outro valor assim, 1, 0, 1. Aqui passa a ser 0, aqui 1 e aqui 0. Pronto. Eu só fiz isso. Complemento de 1 é só inverter o estado. O que é complemento de 2? Complemento de 2 é fazer uma soma. Isso depois do complemento de 1, é claro. Eu tenho que fazer o complemento de 1. Tem, por exemplo, aqui, 1, 1, 3, 1s. Aplico o complemento de 1. Então, eu inverto o estado de todos os bits. Aplico o complemento de 2. Complemento de 2 é o quê? Aqui na última posição, do bit mais significativo, é somar 1. No final das contas, nós temos aqui 0, 0, 1. Se você quiser uma aula de operações aritméticas envolvendo um sistema de enumeração binário, deixe aí nos comentários que eu vou produzir uma aula. Conforme a quantidade de comentários aí de sim, eu quero, eu vou produzir essa aula para vocês. Então, se você quiser essa aula de operações aritméticas, né, com números binários, deixe aí, eu quero, nos comentários. Voltando aqui para a nossa aula, vamos aplicar um complemento de 1 nesse registrador R16. O que é que vai acontecer? Vou escrever... Vou escrever... Não, vou escrever... Utilizando teclado mesmo. Acho que vai ficar melhor. Vamos colocar aqui nessa posição. Aqui vai estar ótimo. Complemento de 1. O R16, ele é quanto? Em primeiro momento. Todos com valor 1, para todas as posições. Se eu aplico o complemento de 1 sobre esse registrador R16, eu vou alterar todos os pinos. 0, 0 para todo mundo. Pronto. O que é que o açaí do registrador de dados aqui vai entender e vai mandar o sinal lá para os pinos? Se é todo mundo 0, 0, eu vou fazer com que todos os pinos sejam nível lógico baixo e isso vai acender todos os LEDs. Lógico, invertido aqui. Vem o atraso e aqui, novamente, eu vou aplicar um complemento de 1. Então, eu volto todo mundo para 1. Deixa eu só colocar o nosso comentário aqui. Pronto. E aí, aqui, eu faço o deslocamento da esquerda para a direita. O que é que acontece? Se eu desloco para a esquerda, então, todos os 1s, eles vão para lá. E se eu não tenho mais nenhuma informação, vai ficar 0. 0 naquele bit mais significativo e o restante vai 1. Mas, entenda que houve um deslocamento. Esse 1 que estava aqui, esse 1 aqui, ele veio para cá. Ele deslocou para a direita. Da mesma forma que acontece lá da direita para a esquerda. Aconteceu a mesma coisa. É porque todo mundo é 0 e 1, só tem essa opção. Mas, se tivesse assim, 1, 2, 3, você ia ver que o 2 já mudou de posição. Ele avançou uma casa para a direita. Uma ideia. E aí, no final das contas, o SPI também está esperando esse valor 0 aqui no final. Não precisa nem ter apagado. Aqui, no final das contas, para sair dessa comparação aqui, eu estou esperando que todos os pinos sejam nível lógico baixo. Mas, eu quero que todos sejam apagados. Fechou esse primeiro ciclo, correto? Avancei uma casa para a direita. O que vai acontecer? Essa informação aqui, ela vem aqui para cima. De novo. Vou colocar aqui do lado. Seria a nossa segunda etapa. O segundo decremento. O segundo deslocamento. Essa informação, ela vem para cá. Ela fica, tipo assim, ela fica aqui em cima. Que tem a chamada aqui, né? Para retornar para cá. Vamos dizer que, assim que chega aqui, ela tem que ter esse valor. Mas, só que a instrução, de fato, é o complemento. Então, novamente, eu vou fazer o complemento de 1. Para esse valor aqui. E aí, eu venho aqui, ó. 0, 0, 1, 1. E o outro pacote aqui com 4, 1. Eu desloquei mais uma vez. O que o port D vai entender? O que ele vai receber? Ah, não. Eu fiz o contrário ali. E aí, o complemento de 1, o que ele vai fazer? Nessa posição aqui, vai ser 1. E o restante vai ser 0. 0, 0. Depois, 0, 0, 0. Prontinho. Aí, esse último pino aqui, o bit mais significativo. Ele vai estar recebendo 1. Lá, o LED, ele vai estar apagado. Enquanto que o outro está aceso. Aí, vai ter aqui, ó. O que o registrador de saída de dados vai entender? Que o bit mais à esquerda, ele vai ficar apagado. O correu de novo, o atraso. E aqui, nessa posição, a gente vai, novamente, aplicar o complemento de 1. Voltar aqui para 0 e o restante 1. Aplicamos o complemento de 1 e o deslocamento. 0, 0, 1, 1. 1, 1, 1. Ó, houve um novo deslocamento. Esse último aqui veio para cá. Sendo que antes ele estava aqui, ó, nessa posição. Então, ele começa nessa posição. Primeiro deslocamento, vem para cá. Segundo, vem para cá. E aí, ao final das contas, a gente quer todos com valor 0. É isso que vai acontecer aqui. Esses complementos, esse primeiro complemento aqui, é para fazer a... Vamos dizer, o acionamento correto dos pinos, para que eles tenham o estado correto. Esse segundo complemento aqui é para fazer o processo de deslocamento. Se eu não utilizassem eles, ele não ia dar certo. Então, o primeiro serve para eu colocar os bits no estado, os pinos no estado que eu quera. E o segundo complemento, esse aqui, é para eu fazer o deslocamento. Para depois voltar lá e aplicar um novo complemento, agora aqui em cima, um novo deslocamento, né? Para acionar novamente, fazer o deslocamento de bits. Vamos fazer os testes, compilar aqui, ver se está tudo certo. Ó, deu um probleminha aqui, porque eu dupliquei, eu esqueci de colocar aqui desligar. E aqui é desligar também. Que é uma outra sub-rotina, sub-rotina de desligar e não desligar os LEDs. Compilar novamente. Deu certo. Deu certo. Aí, nós vamos lá para o, como é que se diz? Para o simulid, é simulid mesmo que fala. Salvo aqui. A gente vem aqui em recarregar novamente. Pronto, aí já vai estar com o novo código. Vamos fazer a simulação. Cada um segundo, você pode acompanhar os instantes de tempo aqui, ó. Você vai vendo que cada um segundo ele vai acendendo. Olha, acende todos, agora vem o processo de decrementar. E começa o processo de novo. Então, código correto. Vamos fazer novamente uma revisão do que nós vimos nessa aula. Bom, aqui a declaração. Aqui eu preciso dizer em qual posição da memória eu quero que esse código seja armazenado. A declaração inicial, né, como se fosse um void setup ou antes, uma declaração de variáveis. Trabalhando com o registrador R16 para ele fazer a função ali de memória de uma informação, né, que armazena uma informação. Nós vamos trabalhar com o conjunto de pinos do porte D. Aqui eu digo que ele é, como é que se diz, pino de saída. E aqui eu vou atribuir qual o valor dessas saídas. Temos a primeira instrução de ligar, que ocorre aqui aos poucos, a questão de deslocamento a cada etapa. A cada um segundo ocorre esse deslocamento da direita para a esquerda. E aqui embaixo, novamente, a questão de desligar o deslocamento, mas agora da esquerda para a direita. Com atenção para esse complemento de 1 aqui, que ele é necessário para que ocorra tanto o acionamento correto dos LEDs, o deslocamento, e também para ocorrer o deslocamento de bits de maneira correta. Então a gente tem que fazer esse trabalho. Um complemento para fazer o acionamento correto dos pinos, para acender os LEDs na sequência correta, e o segundo para fazer o deslocamento dos bits da maneira correta também. E aqui embaixo, a nossa instrução de atraso. E esse é mais um exemplo da linguagem de programação Assembly, para a gente fazer a programação, o código, para o Arduino, para o ATmega328. Nesse caso, trabalhamos com mais LEDs e trabalhando com o conceito de sequência de LEDs, deslocamento de LEDs, melhor dizendo, e também aplicamos o complemento de 1 aqui nessa aula. Relembrando, se você quer que eu faça uma aula sobre operações maritméticas relacionadas a números binários, deixe aí nos comentários. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas.